Olá, hoje eu vou falar sobre um produto que muitos profissionais me perguntam quando utilizar e como utilizar. Hoje eu vou falar sobre o Ressurce. O Ressurce é um reequilibrador de pH que tem o depantenol e reequilibra totalmente o pH dos fios. Quando eu vou fazer uma coloração, eu posso borrifar o Ressurce antes da coloração para que eu tenha a estabilidade total do pH e o cabelo fique uma cor uniforme da raiz até as pontas. Quando eu faço uma descoloração, eu tenho elevação de pH no cabelo e eu limpei ou enxaguei a mecha, eu borrifo o Ressurce para estabilizar o pH. Quando eu iriço o cabelo desfiando para fazer mechas, eu volto com o Ressurce porque eu borrifo, ele reestabiliza o pH, tem o depantenol, deixa o cabelo macio, molinho e perfeito, eu desembaraço muito rápido. Quando o cabelo, devido a um procedimento químico, ele fica elástico, aquele cabelo emborrachado, o Ressurce é um produto que nós usamos em todas as ocasiões no salão. Para manter aquele cabelo úmido enquanto nós cortamos, aquele cabelo poroso que seca rápido, perde a água e aí ele fica seco com o Ressurce, eu consigo manter ele molhado o corte todo. Então olha só quantas utilidades nós temos num único produto, é um produto que eu uso em qualquer ocasião do salão, um corte, uma coloração, uma descoloração, um desembaraçamento do fio para manter perfeito. Preciso reequilibrar a pH? Ressurce. Então essa é a dica de hoje para você profissional e se você ainda não tem Ressurce, o que você está esperando? Garden Flowers, levando para o profissional da beleza, cosméticos com qualidade e o educacional. Não esqueça de reservar sua vaga nos nossos próximos cursos, vem para Garden você também.